PJ Sanfoneiro para você não perder nada porque isso é muito importante para a gente eu vou soltar aqui para vocês verem beleza ela é assim e simbola para a videoaula dela e a música ela está em lastenido ela começa fazendo isso aqui em Fá repetindo esse arpeio de Fá Fá segunda parte repetindo aí nessa terceira parte aqui fica o Lástenido e Sol desculpa aí tem aqui ó e seria isso e vamos para os baques agora os baques dela fica em Lástenida e Fá o tempo todo fazendo isso aqui ó os baques dela fica em Lástenida e Fá o tempo todo fazendo isso aqui ó E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, compartilhe e dê seu curtido. Valeu! Fala, galera! Eu sou o PJ Sanfoneiro e hoje eu tenho que falar pra vocês de uma novidade super legal aqui no canal. Ou seja, membro. Já imaginou você ter direito a selos, os comentários, emus e ainda me ajudar a escolher quais vídeos vão ser gravados aqui no canal? Caraca! Então é o seguinte, vou explicar como que funcionam os combos pra vocês. Tem o Sanfoneiro Premium 1, que você tem direito a todos esses selos emus e ainda uma música por mês que você vai escolher aqui no canal. Tem o Sanfoneiro Premium 2, que você tem direito a todos esses benefícios do 1 e ainda poder escolher duas músicas por mês pra ser postada aqui no canal. E tem o Sanfoneiro Premium 3, que tem todos os benefícios do 1 e o 2 e você tem direito a escolher três músicas pra ser postada aqui no canal. Então é isso, vem fazer parte da família PJ Sanfoneiro. Valeu! PJ Sanfoneiro!